Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui, Força Viva, seu caráter imortal, no verso, Krishna Daska Viraj Goswami, ele fala, né, que ele fala sobre a região chamada Siddha Luka, ou Brahman, que os yogos perfeitos atingem lá, mas também as pessoas, as demoníacas que foram mortas por Krishna, também alcançam essa morada, né? Aí, no significado, o Palpada fala, né, que tamas significa escuridão, né? O mundo material é escuro, e além do mundo material, está a luz. Em outras palavras, depois de passar por toda a atmosfera material, pode-se chegar ao céu espiritual luminoso, cuja refugência impessoal é conhecida como Siddha Luka. Filósofos maia-vales que aspiram a se fundir no corpo da suprema personalidade de Deus, bem como pessoas demoníacas, que são mortas por Krishna, como Kamsa e Shishupala, entram nessa refugência Brahman. Yogos que alcançaram unidade através da meditação, de acordo com o sistema de Patanjali, de yoga, né, também alcançam a Siddha Luka. Então, esse é um verso do Brahman da Purana. Então, por isso que o Devoto interessa, né, um lugar que até os demônios vão, porque o Devoto quer fazer lá. Então, aqui, aí continuando, no verso seguinte, no céu espiritual, nos quatro lados de Narayana, estão as segundas expansões, das expansões quádruplas de Dwaraka. Porque a primeira expansão de Krishna, a quádrupla é, Então, no céu espiritual, lá de Narayana, está a segunda expansão, dessa expansão quádrupla. Então, aqui no significado, para poder falar sobre isso, né, um significado assim, bem longo, para explicar sobre isso. Ele fala assim, dentro do céu espiritual, há uma segunda manifestação das formas quádruplas de Dwaraka, da morada de Krishna. Entre essas formas, que são todas espirituais imunes, puras, né, aos modos materiais, Sri Baladeva é a representação de Mahasankarsha. Mahasankarsha. O primeiro Shankarsha é Maladeva, ou Balarama, que é a primeira expansão de Krishna. Krishna é Vasudeva, e Balarama é a primeira expansão. Então, vamos chamar de Mahasankarsha. As atividades do céu espiritual são manifestadas pela potência interna da existência espiritual pura. Eles se expandem em seis opulências transcendentais, que são todas manifestações de Mahasankarsha, que é o reservatório e objetivo final de todas as entidades vivas. Apesar de permanecerem, pertencerem à potência marginal, conhecido como Diva Shakti, as centenas espirituais, nós, né, as centenas espirituais. Então, apesar de pertencerem à potência marginal, o Mahiranga, é, Tatasta Shakti, são chamadas Diva Shakti também, as centenas espirituais, conhecidas como entidades vivas, estão sujeitas às condições da energia material. Então, nós, entidades vivas, embora sejamos centenas espirituais, porque nós somos diminutos, nós somos sujeitos às condições da energia material. E por que? É porque essas centenas estão relacionadas com a potência interna e externa do Senhor, que são conhecidas como pertencerem à potência marginal. Então, nós somos a potência marginal. O próprio Pada fala que nós somos como a mar, a areia na beira da praia. Ora, a maré cobre, ora, descobre. Então, nós somos assim. Se nós optamos por estarmos na categoria de nit e abadas, ficar aqui nesse mundo material, por um tempo quase que infinito, ou escolhemos estar na categoria de nit e sida, que fica no mundo espiritual, onde a existência é eterna, nossa posição constitucional é eterna. Ao considerar as formas quádruplas da personalidade de Deus absoluta, conhecidos como Vasudeva, Sankar Shana, Paddyumna e Aniruddha, os impersonalistas, liderados por Shripada Shankaracharya, interpretam os anforismos do Vedanta Sutra de uma forma adequada à escola impersonalista. Eles interpretam, né? Para fornecer a importância intrínseca de tais anforismos para fornecer a importância intrínseca de tais anforismos, no entanto, Srila Rupa Goswami, o líder dos Seis Goswami de Vrindavana, respondeu adequadamente aos impersonalistas em seu Lago Bhagavata Amrita. Então, Rupa Goswami deu uma resposta, né? Que é um comentário natural sobre os anforismos do Vedanta Sutra. Então, no Lago Bhagavata Amrita, Srila Rupa Goswami, ele faz um comentário natural, né? Sobre os anforismos do Vedanta Sutra. Olha que interessante, né? O Padra Purana, conforme citado por Srila Rupa Goswami em seu Lago Bhagavata Amrita, descreve que no céu espiritual existem quatro direções correspondentes a leste, oeste, norte e sul, nas quais vosso devas são situados. As mesmas formas também são situadas no céu material. O Padra Purana também descreve um lugar no céu espiritual conhecido como Vedavati Pura, onde o vosso deva reside. Em Vishnu Loka, que está acima de Satya Loka, reside Sankarsana. Marra Sankarsana é um outro nome de Sankarsana, Padiumna. Padiumna vive em Dwaraka, Dwaraka Pura. E a Neruda jaz no leito eterno de Shecha, olha. Geralmente conhecido como Ananta Shaya, na ilha chamada Suetaduipa, no oceano de leite. Olha só. Então, em Vedavati Pura, vive Vasudeva, em Vishnu Loka, Vish Sankarsana, o Padiumna vive em Dwaraka e a Neruda vive no leito de Shecha, geralmente conhecido como Ananta Shaya, na ilha de Suetaduipa. Nomes bem técnicos, né? Vasudeva Sankarsana, Padiumna e Neruda constituem este segundo quádruplo. Eles são puramente transcendentais. transcendentais. Essas encarnações de Krishna são totalmente transcendentais. Quando Krishna apareceu há cinco mil, mil e poucos anos atrás, ele, quando ele foi morar em Dwaraka, ele estava, na realidade, Krishna nunca saia de Vrindava, né? O Krishna que vai para Dwaraka é o Vasudeva Krishna. Então, é Vasudeva. E o Balarama é o Sankarsana. Padiumna é o filho de Krishna, o Kuru Kimini. E a Neruda é o filho de Padiumna, o neto de Krishna. E eles formam essas quatro expansões de Krishna. Vasudeva, Sankarsana, Padiumna e Neruda. Então, Shipada Sankaracharya erroneamente explicou a forma quádrupla, Tieto Viúra, em sua interpretação no quadragés do segundo aforismo do capítulo 2 do segundo Kanda, Vedanta Sutra. Olha só. Então, Shikada Sankaracharya, na realidade, ele veio com o propósito de ganar os ateístas, né? Ele veio restabelecer os Vedas de maneira impessoal. Na realidade, a escola Mayavada é a mesma escola budista, só que disfarçada. Mas tinha o propósito final de trazer de volta os Vedas. Mas, na realidade, ele nega a personalidade de Deus. Então, por isso, Shikada Sankaracharya interpreta erroneamente, né? Em fato, você tem que colocar o capítulo, né? No Vedanta Sutra dele. Como é que fala? Shikada Sankaracharya. Nos versos de 41, em 7, nesse capítulo, nos versos desse capítulo, do Tieto Eterno e Tieto Eteritâmpita, Christian Daska, virada de Gossam, responde às objeções enganosas de Shikada Sankaracharya, à característica pessoal da verdade absoluta. Então, nos versos 41 a 47. Então, vamos ver que Christian Daska virada de Gossam, ele vai retrucar essas afirmações incorretas que Shikada Sankaracharya fez, né? do Tieto Viúra, que o Vossu Deus é o Sankaracharya e o Padrinho. O que eu falei são formas puras de Christian. Então, o primeiro aforismo aqui, o primeiro verso aqui nessa lista, né? A Shikada Sankaracharya já falou, o Vossu Deus é o Sankaracharya e o Padrinho são, constitui, os seguros quadros, eles são puramente transcendentais. Eu já falo, são transcendentais. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo e falar sobre isso aí. e falar sobre isso.